Música 7 metros de handebol total, diretamente de Buenos Aires, Brasil, campeão pan-americano de seleções. Cássio, 4 anos atrás começava um trabalho novo do Jordi e depois de 4 anos a gente está aqui na Argentina de novo. O primeiro foi no Pan-Americano de Almirante Brau, a gente agora está aqui em Buenos Aires. Como é que foi essa trajetória da seleção aí? Como é que você viu a evolução da seleção para retomar o título Pan-Americano? Bom, acho que daquele grupo que começou o trabalho, ficaram muito poucos jogadores. Alguns veteranos pela sua experiência, mas entrou muita molecada nova dos acampamentos, das seleções juvenis. Pelo trabalho que o Jordi junto com a comissão fez de integração de todas as categorias, de um trabalho sendo padronizado e tal. E junto com a confederação fizemos um trabalho, acho que bacana, não só para esse ciclo, né? Acho que a gente tem um grupo que vai 2020, 2024 e tal e eu acho que isso que é muito legal. Para a sua função que fica um pouco nos bastidores, cara, como é que você viu a parte de organização do campeonato? A gente que veio da imprensa aqui realmente se impressionou. Parece que a gente tem um pouquinho a aprender também com os irmãos argentinos, né? Então, a gente falou que o campeonato ficou muito bonito para as pessoas de fora. Para a gente que está dentro, tivemos algumas dificuldades. Então, alimentação no hotel fraca, a quadra muito dura, eu não sei, o streaming, essas coisas, a gente acaba não acompanhando. A internet do hotel não funcionava, então eles falaram, vocês baixam o jogo pela internet, mas não funcionava. Então, assim, a gente falou, o campeonato para quem está de fora está lindo, porque a torcida é cheia quase todos os jogos, tal. Mas para a gente que está dentro, o vestiário é frio, a água é fria, sabe? Tem um monte de coisinha que, para a gente, os atletas que estão indo para competir e tal, não foi só o Brasil, né? Todas as seleções reclamaram desse ponto. Para o pessoal que não conhece, cara, como é que você descreveria aí o seu papel na seleção, essa parte de logística, essa sua função toda de bastidores? O prévio da fase é muito importante, durante a minha atuação é mais filmar, acertar horários de algumas coisas, tal. Mas, assim, o prévio a gente já fez, passagem, hotel, as pessoas que vão vir e tal, já é feito previamente. Pós fase, a gente faz o relatório de como foi o trabalho, prestação de conta de tudo que a gente gastou, tal. E aí, essa semana já nem finaliza direito, porque a gente já começa na outra já a trabalhar para a Olimpíada. Você falou dos acampamentos, cara. Quantos jogadores dessa geração, ou que estão nesse grupo aqui, campeão pano-americano, passaram por acampamentos? E como você vê a importância desse quesito aí, desse momento dos acampamentos para o futuro do handball brasileiro? É, mais fácil falar quem não passou no acampamento. Então, os mais velhos, Mike, Zeba, Diogo, Borges e Thiago. Acho que foram esses que não participaram. Os outros todos, o Alice também não. Os outros todos participaram de acampamentos. O de Zeba, o Thiago, o Mike, eles foram fazer palestra, já mostrando um pouco de experiência. O acampamento é legal, mas, assim, o que a gente fez pelo país, não só o Jordi, eu também fui para vários campeonatos de molecada, o Diogo também foi. E a gente identificar atletas com potencial. Hoje, a Seleção Juvenil, a gente tem um grupo sensacional, que vem com dois, três acampamentos, já com um monte de fase de seleção. E é um grupo 98, 99, que a gente acha que com muita expectativa. O grupo 96, 97, que também é um grupo com o Rangel, com a molecada que também já foi muito bem, e o Patrick, que já foi... tem uma molecada indo para fora também, assim, sabe? Um grupo bem... muito legal também. Então, assim, os acampamentos fazem parte do nosso trabalho, sabe? É um... me acaba. Uma semana que me mata, uma semana não, dez dias que me mata, porque quando acaba eu durmo 16 horas direto. Mas, assim, é um prazer enorme trabalhar com acampamento. Dá orgulho de ver depois o resultado que eles estão aqui, né? Menos de 60 dias para os jogos, cara. Grande momento aí desse ciclo. Planejamento até lá para a estreia no Rio de Janeiro. Cara, eu vou te falar que eu já estou vivendo a Olimpíada faz três anos, que a gente faz um curso com o COBE, com os chefes de equipe. São... a cada três meses a gente se reúne. Já teve... aí teve o Sul-Americano como teste, aí teve o Pan-Americano como teste, sabe? E sempre com o feedback do COBE, nota, como vai fazer isso, como vai ser aquilo. Então, eu já estou vivendo a Olimpíada faz três anos, sabe? Eu não vejo a hora, parece que chega o Natal e não chega a Olimpíada, sabe? A gente tem agora uma fase de bastante integração entre a parte multidisciplinar. A Anaí vai trabalhar bastante com o grupo de liderança, o Luíde, um trabalho legal também de preparação física. A gente não vai ter quadra na primeira semana e aí depois na segunda semana a gente já tem um trabalho de quadra. Na outra semana... no dia 13 a gente viaja para a Dinamarca, a gente vai fazer dois amistosos com a Dinamarca, voltamos dia 22 e dia 27 a gente tem que entrar na Vila. Como a gente não foi para Londres, a gente tem um grupo muito novo e um grupo renovado. Então, assim, se ambientar na Vila, ver como é que é, é importante. A gente talvez tenha dois, três atletas que já participaram de Olimpíada, então os outros são muito novos. Então, assim, ver... precisa de dois, três dias, sabe? Então, por isso que a gente está entrando tão antes na Vila, sabe? Como é que a comissão está enxergando essa parte psicológica de se jogar em casa? Pressão, não pressão, motivação? Cara, acho que é normal, assim, a gente tem histórico no Mundial Júnior que sentiram uma pressão grande, o futebol, a Copa do Mundo, a Polônia no último, o europeu, sabe? Então a gente tem um histórico. É uma preocupação da comissão, a Anaí está trabalhando com eles, o Luiz, a gente tem um trabalho chamado Mindfulness, que é atenção plena, se preocupar com o que está acontecendo na quadra. A gente sentou com eles, estabeleceu uma série de regras, horário para a imprensa, horário para isso, horário para aquilo, para ajudar eles, horário de redes sociais, sabe? Para ajudar eles a se focar no que a gente foi fazer. O caminho foi muito legal até agora. Então a gente precisa terminar o caminho, uma parte do caminho com a Olimpíada bacana, entendeu? Cara, parabéns pelo título e que lá no Rio de Janeiro a gente consiga trazer um resultado histórico para o Brasil. Pode contar que sim, a gente vai tentar fazer o melhor da gente, tá bom? Obrigado.